Boa tarde a todas e a todos, do Cabo Orange ao Arroio Chuí, de Tambaú a Pucalpa, isso para não falar da Nova Zelândia. Hoje é sexta-feira, excepcionalmente, que eu, em geral, venho às quintas, hoje é sexta-feira, dia 3 de julho do ano do cão, de 2020, o ano das pragas. Até agora, meio do ano, já foram duas e já levaram 60 mil pessoas. Um horror, um horror. E eu estou... Vocês lembram dos filósofos franceses? Estou de direita, né? Os novos filósofos. Um deles lá concebeu uma frase que é... Freud está morto, Marx está morto, eu não estou me sentindo nada bem. Então, o país está às voltas com genocida, o país está às voltas com coronavírus, e eu estou no meu inferno zodiacal. Estou em pleno inferno astral. Mas até agora não deu notícias. A cadeira aqui é um desastre. Mas até agora o bicho não deu notícias, não. Bateu na madeira... para nos proteger. Bom, hoje a gente tem algumas coisas interessantes. Primeiro, tem uma surpresa legalésima... para fazer para os nocauteiros e nocauteiras... que é um negócio que eu venho cevando aí... há vários meses... e que finalmente deu certo. Eu consegui com o diretor norte-americano Oliver Stone... que todo mundo deve conhecer, deve ter visto seguramente algumas obras dele. Ele é um diretor muito prolífico, diretoria e roteirista muito prolífico. Aliás, eu acho que ele é a única pessoa que ganhou Oscars, dois Oscars como diretor pelo Platão e pelo Nascido no dia 4 de julho... e um Oscar como roteirista que eu, na verdade, nem lembrava que ele tinha sido roteirista... que é um filme de arrepiar os cabelos que eu expresso da meia-noite. É uma história passada na Turquia. É um filme antigo. Mas ele fez... o Oliver fez... logo depois de ter feito Snowden... que é o penúltimo filme dele... ele fez... ele tinha uma curiosidade já há muito tempo... pela figura do presidente Vladimir Putin da Rússia. E com as filmagens do Snowden... boa parte delas se dá em Moscou... ele acabou certamente aumentando essa curiosidade pelo presidente Putin... e propôs a ele fazer uma longa entrevista... uma entrevista sem fim... para que eles pudessem falar de tudo. como o Putin é presidente da república... e não é de qualquer república, é presidente da Rússia... ele acabou... ele topou... e o Oliver acabou levando dois anos... ou mais de dois anos... para gravar todas as entrevistas... que pegam, portanto... vários conflitos... pega guerras internacionais... pega mudança de presidente nos Estados Unidos... pega guerra interna... na antiga... em países da antiga União Soviética... terrorismo... tanto terrorismo lá dentro... do território russo... vocês lembram da escola de crianças lá em Beslan... que é uma canificina... quanto à questão do Estado Islâmico. Então, um período riquíssimo. Então, o Oliver ia e vinha... ia e vinha de Los Angeles para a Rússia... em alguns períodos... e gravava com ele... gravava, saía, conversava... gravava... foi acompanhar ele... jogando o hóquei... andando a cavalo... e muito papo... muito, muito papo... muito... boa parte descoberto com imagens... dos temas que estão sendo tratados... e alguns momentos... assim... saborosos... deliciosos... eu... talvez pela minha formação jornalística... eu acho que as entrevistas... de queixo duro... de bobobol... discursivas... e tal... são chatíssimas... e é sempre bom quando entra uma pimenta... então tem coisas interessantes... e sem... não é... conversa de compadre, não... o Oliver aperta ele... pergunta a ele de homossexualismo... de espionagem... de... enfim... de coisas que... que... que um... 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 um repórter corrente aí... talvez tivesse desconforto em fazer... são temas... eh... delicados... na... 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 na Rússia... então... eh... ele acabou fazendo... uma minissérie... juntou todas essas entrevistas... cortou... editou... papapá... papapá... põe música... aquilo... e ele... eh... acabou fazendo uma minissérie... de quatro capítulos... para a... a... televisão americana... que acabou sendo exibido... do mundo inteiro... só não tinha sido exibido aqui... no Brasil... para vocês terem uma ideia... do fim de mundo... em que a gente é... é visto... e... eu... 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 na verdade... devia pedir uma grana... para ele ajudar o... 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 nocaute... mas perguntei... você não quer dar uma mão para o nocaute... dar uma força para o nocaute... e ceder os direitos do... do... da minissérie do Putin... para a gente dar... para o nocaute dar... e ele topou... topou... e aí... começamos a ver... recolher... onde é que tinha uma versão... e... pôr a parte falada em russo... e com o intérprete... ali... simultâneo... conversando com ele... vocês vão perceber... dá para ver o... o ponto... no ouvido do Oliver... algumas vezes... e tem momentos... dramáticos... momentos divertidos... tem coisas... que... parece... filme de ficção científica... tem uma passagem... que eu não me lembro em que capítulo que está... que o... o... o presidente Putin... leva... o... o Oliver... e os câmeras... porque aquilo é uma... uma... divisão militar, né... é o cara da luz... é o cara do som... é o cara do... rebatedor de luz... é o engenheiro de som... que senta no chão... com... fone de ouvido... e cheio de aparelho... bom... essa tropa toda... foi para dentro... tem uma sala de guerra... em Moscou... onde o presidente Putin... se senta... e começa a conversar... com... o sujeito... que está comandando... as tropas... russas... em território sírio... na guerra... contra... o Estado Islâmico... é negócio... é de empiar os cabelos... dá a impressão... dá a impressão... se não fosse um documentário jornalístico... se fosse um filme... se o Oliver estivesse ali como ator... e o Putin como ator... aquilo ali era um negócio... ah... sei... não... mas era uma situação real... em tempo real... tanto que o Oliver pergunta uma hora... porque é um telão... eles estão conversando por um telão... com o oficial... que está em território... em campo de batalha... na Síria... o Oliver fica preocupado... com aquilo que ele vê... é... MIG... é... caça-bombardeiro MIG... decolando... aos fundos... atrás... às costas... do... general com quem... o Putin... está conversando online... ao vivo ali... em tempo real... e o Putin... e o Oliver pergunta... mas isso é... agora... é tempo real... isso não é uma filmagem... e o camarada diz... não... os aviões estão decolando ali... é muito... muito... muito interessante... Ô Moreno... dá para você pôr um pedacinho aí... para a gente mostrar para o pessoal... um pouco do... um pupurri... é... Oliver Stone conversa com Putin... sobre as relações entre os Estados Unidos e a Rússia... acusações de interferência nas eleições nos Estados Unidos... e o envolvimento da Rússia em conflitos na Síria... Ucrânia e outros lugares do mundo... Putin fala sobre sua ascensão ao poder... e detalha seu relacionamento com os presidentes Clinton... George W. Bush... Obama e Trump... As trocas são pessoais... provocativas... e às vezes surreais... Você me esquece? Você me escutou? Você me escutou? Você me escutou? Eu achei o seguinte... que seria um certo egoísmo... o nocaute exibir isso sozinho... Eu ia convidar um outro blog... para poder... não tinha que pagar nada... nós não estávamos pagando direitos... os direitos foram cedidos formalmente... por escrito para o nocaute... mas nós decidimos que não seria para fins comerciais... mas queríamos compartilhar... um presente desse... eu acabei... eu convidei o pessoal da TVT... da TV dos Trabalhadores... lá do ABC... dos Metalúrgicos... então... o... o... Entrevistas com Putin... como é dito em português... porque ele se chama de Putin... vai ser exibido a partir... da... sexta-feira que vem... de hoje... a uma semana... às 15 para as 10... às 9h45 da noite... quem tem o hábito de assistir... de ver o Pravda Nacional aqui... o... o Bonner... na hora que acabar o Bonner... você... pá... e entra... ou na TVT... ou... no... no... nocaute... do YouTube... e vê... o nosso... o nosso filme... espero que vocês gostem... começa na semana que vem... e vai... portanto... até o dia... 31 de julho... todas as sextas-feiras... às 21h45... depois do final... quem sabe a gente faz um debate... ou coisa assim... mas o que importa... é que... o nocaute está dando um furo... em parceria com os compas... da... da... da TVT... o Jordão... que está lá... segurando esse pepino... junto conosco... desde o começo... a trabalheira... e... tem que vir... de Los Angeles... e é pesado demais... não dá para mandar... para o e-transfer... ah não... então põe... põe dentro de um... de um drive... externo... e manda para o DHL... ah... mas estava no meio da... da... pandemia... no auge... no meio... não no auge... da pandemia... nos Estados Unidos... e não encontrava... empresa para trazer... e tal... bom... resolvemos... tem um negócio... eu descobri... cada dia eu descubro uma coisa nova... tem um negócio chamado FTP... que não é nem palavrão... e nem organização de extrema direita... é um trem que faz descer coisa pesada... pela internet... e é graças... ao... bendito FTP... que nós vamos exibir... o... entrevistas... do... Putin... 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 interviews... feitas pelo... 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 pelo Oliver Stone... é... tem no nocaute... a gente tem... e também no FOIS... acho... a gente fez uma historinha... do que que é... entrevista... resumindo... as... do que são as entrevistas... e um pouquinho... da... Capivara... do... que é uma tremenda... Capivara... comprida... ele faz cinema... premiadíssimo... não sei quantos Globo de Ouro... não sei quantos Oscars... desde 1970... ele começou com um curta... em 1970... não parou mais... ele tem... esse ano... ele vai fazer 70... ele uma vez fez uma entrevista com o Lula... não sei se vocês viram... para o nocaute... foi um barato... que eu ia levá-lo para ver o Lula... antes da prisão... e... e pensei em fazer uma entrevista com o Oliver... falei... ué... mas... por que isso... sentei ele na frente do presidente Lula... com o meu celularzinho vagabundo... marca barbante... eu fiz... sei lá... uma hora... de... de entrevista... tinha uma... uma... uma garota... trabalhando como intérprete... e um produtor... do... do Oliver Stone... o Max... a Velaís... Maximiliano... a Velaís... estava junto também... e que é um dos produtores desse filme... como vocês vão ver... é... e eu já tinha feito... uma... ele já tinha dado uma canja para nós... aqui no nocaute... e então não é... a primeira vez que o Oliver estende a mão para nós... eu queria que de público... fazer o que a gente já faz lá nos créditos... mas queria de público... dizer para ele... é... se por acaso ele estiver vendo... o Caixa Preta... pensou... medida besta... achar que o Oliver está em Los Angeles... vendo o Caixa Preta... até que dá... o horário... para ele é bom lá... é... agradecer a você... ao Fernando Solichin... ao Rob... ao Max... a todos... a você e aos produtores... por esse presente... que você dá... não... para mim... nem para a tropa do nocaute... mas dá para os seus... queridíssimos amigos... brasileiros. Obrigado... camarada... Oliver Stone... e amigos... camaradas... Max Solichin... e Rob... tá bom? Obrigado... o povo brasileiro... vai adorar... o filme de vocês. Bom... nós tivemos que fazer uma... quebra... na... na sequência que a gente vinha fazendo... sobre o coronavírus... porque... na quinta-feira... sem ter sido ontem na outra... acabou a energia... e acabou a internet... que é um horror aqui... a tal... daqui a pouco eu lembro o nome... é tão ruim... que eu esqueço até o nome dela... Optlink... um horror... se vocês precisarem de uma... uma empresa ruim de internet... contrata... é Optlink. Então... eu não pude... não pudemos entrar no ar... e pulamos uma semana... e ontem... por razões que não venham ao caso... eu não pude fazer o Cachá Preto... comecei a fazer hoje... então... isso... quebra... o... a trajetória... que a gente estava fazendo... mas então a gente retoma... hoje... eu vou pedir... Morando... se você puder colocar... na tela... a... o gráfico número 1... que o Eduardo fez para nós... que é o seguinte... é a... predição... já expliquei aqui... que não é previsão... é predição... é uma expressão estatística... semanal... da evolução do número de contaminações... pelo Covid-19... no Brasil... é a semana... de 2 de julho... a 8 de julho... como semana que vem... eu vou fazer o Cachapeta... na quinta... vai bater... no dia certo... então... é o seguinte... vocês estão vendo que tem... uma... que no gráfico aí... tem um único... uma única linha vertical... que é... o dia... da última... da última... estatística... que é... é... para coincidir com a semana que vem... senão fica uma zona... 1º de julho... então... nós estamos... no dia 1º de julho... com 1.448.753... pessoas contaminadas... nós estamos incluindo... a partir de hoje... uma nova... uma nova instituição... que também... está trabalhando em predições... e por que a gente incluiu... mais uma... pela respeitabilidade dela... por se tratar do MIT... Massachusetts Institute of Technologies... que é considerado... um dos mais respeitados... centros... de produção... científica... do planeta... então... é o seguinte... repetindo... pela conta de hoje... 1.448.000 contaminados... pela predição... da rede... de Covid... que é aquela que nós acompanhamos sempre... que é de instituições... acadêmicas... junto com o Fiocruz... Fundação Instituto Oswaldo Cruz... a predição do reino de Covid... é de que... na semana que vem... quando nós estivermos aqui conversando... haverá... 1.755.827 pessoas contaminadas... segundo eles... o crescimento... de hoje... até... semana que vem... vai ser de 21%... a predição... feita pelo MIT... é um pouco... menos... trágica... que a do Covid... do V de Covid... e diz que teríamos... não 1.700.000 previsto... pelo Covid... mas... 1.612.000 pessoas... contaminadas... daqui a semana... pelo cálculo do MIT... o crescimento... seria... não de 21%... como o outro... mas de... 13%... e finalmente... a nossa previsão... que é feita... com uma série... de informações... sempre de organizações... respeitáveis... e às vezes... até com informações... vindas... diretamente... da conta... que são secretarias... ou municipais... ou estaduais... que divulgam... os... os seus números... para fazer parte... do número oficial... do Ministério da Saúde... adota... pois bem... só para repetir... número real... 1.400.000... contaminados... predição da rede Covid... 1.700.000 contaminados... 20% de aumento... predição do MIT... 1.600.000 contaminados... aumento de 13%... e a nossa previsão... que é um pouco menor... que a... do... da rede Covid... é mais pessimista... que a do MIT... segundo os nossos cálculos... a gente terá... no nosso passo de encontro aqui... 1.733.000... pessoas contaminadas... pelo Covid... o que significa... que a projeção feita por nós... está prevendo um crescimento... de 19,6... 19,67%... é complicado ficar arredondando aqui... porque a gente não está falando de... milho... nem feijão... nem arroz... nós estamos falando de ser humano... então... é 1.755.827... você falar 1.700.000... e poucos... não... poucos aqui são 55.000 pessoas... complicado... fica meio chato falar esses números... cumpridos... parece engenheiro... candidato a prefeito... né... economista... economista... quando disputa a eleição... começa... Moriandre... você pode pôr o segundo quadro... que é o mais dramático... por favor... esse é o... é o quadro de... predição... semanal... também... a partir de hoje... números de ontem... só que aqui... a gente não adota os números... do MIT... por uma... razão elementar... que eles não fazem predição de morte... eles só fazem predição de contaminação... para... para... para o... coronavírus... não... não consideram óbito... preferiram... por alguma razão... é um... é um serviço que inclusive eles prestam... o MIT... presta profissionalmente... ao governo dos Estados Unidos... não apenas... no que diz respeito... à população norte-americana... mas também... ao mundo inteiro... para que os Estados Unidos... saibam onde é que está... se fecha fronteira... se não fecha... porque... deixa brasileiro entrar... não deixa brasileiro entrar... deixa... lituano entrar... não deixa lituano entrar... eles tomam como referência... esses números... que a gente está adotando... agora... com relação a mortes... eles não fazem previsão... só fazem predição... só fazem de... de... contaminação... então... as nossas... as que a gente... lida com elas... portanto... são duas... que é a do Rede Covida... e a que nós temos feito... tomando... o número real... de ontem... que é de 60.632 óbitos... segundo a Rede Covida... o crescimento... até a semana que vem... vai ser de quase 20%... 19,3%... o que significa... que na hora que a gente... estiver conversando... aqui na quinta-feira que vem... terão morrido... 72.340... brasileiros... a nossa previsão... é um pouco mais otimista... ou menos pessimista... também não importa... vir aqui... explicar porque... dá a diferença da nossa... para deles... mas... pelo cálculo... que a gente está fazendo aqui... no nocaute... esse número... de 60.632... vai crescer... até a semana que vem... 12,6%... e não os quase 20% do... do Covida... o que significa... que na hora que a gente estiver conversando aqui... semana que vem... nós vamos ter 68.294 mortos... no Brasil... pelo coronavírus... é um horror... um horror que se torna ainda mais horroroso... se a gente considerar... que estamos na mão de um governo... que não só não combate... essa peste... como estimula... bom... Fernando Veloso... boa tarde... Fernando Hiddo Caltritos... até quando o tucanato paulista seguirá impoluto? Falaremos disso daqui a pouco... parece que no alto de Pinheiros... hoje não se fala de outro assunto... se é serra o novo boi de piranha... para a Lava Jato tentar sobreviver... pode ser para isso... pode ser para outras coisas também... pode ser para tirar o foco... do Queiroz... e do que veio depois... Rô Fonseca... que é membro há cinco anos... há um ano e cinco meses... perdão... que saudade... eu também... porque a gente acabou ficando duas semanas... duas semanas sem se ver... por causa da falta de energia... que eu pago em dia... e a internet que eu pago em dia... você compra uma dúzia de banana... o cachorro te entrega uma banana... mas você paga uma dúzia... internet no Brasil é assim... Sueli Drago... salve Fernando... hashtag Lula Inocente... Rio de Janeiro... Vera Barbosa... membro há um ano e dois meses... Fernando... que ótimo te ouvir agora... que bom também saber que você está aí... Iona Alexandra Lucas... boa tarde... bom te ver... faz frio em Porto Alegre... imagina... se aqui... que já é quase na linha do Equador... eu estou... agasalhado... e agora eu estou sentindo mais frio... porque ontem a conge resolveu... tosar... fazer peso... pelo e tosa... e... cabelo na barba... então eu estou se sentindo mais frio... difícil de estar fazendo um programa de boné... deve estar frio aí em Porto Alegre... Luzia Fagundes... que está conosco há dez meses... Fernando... sempre deixa a gente na saudade... é uma semana... sem Fernando Moraes... é muito tempo... mas é muito bom te ver... boa tarde... a todas e a todos... de Nova Friburgo... Rio de Janeiro... benza a Deus... Cecília Maia... Fernando... meu amigo... saúde para você... para você também... Cecília... Maia não... Cecília Marília... seu analfabeto... estou parecendo... ministro da educação... no Brasil... não sabe nem ler... Marco Antônio Padilha Ferreira... boa tarde... Fernando... como vai a luta... aqui você tem notícias... do genial... jornalista... Raimundo Rodrigues Pereira... forte abraço... e força sempre... não só tem notícias... como estamos trabalhando juntos... não sei se você tem visto... o Raimundo tem feito... ou... sozinho... ou editado... e feito em parceria... séries de matérias... extremamente interessantes... por notáutico... extremamente interessantes... aquela coisa do Raimundo... aquela enorme capacidade... de apurar... uma resistência... Raimundo é... mais velho que eu... tanto já não é... uma resistência de foca... de repórter estreante... e a apuração precisa... da informação... e depois escreve como um machado de Assis... ele consegue transformar um saco de pedra em ouro em pó... então é uma beleza... então fique sabendo... Marco Antônio Padilha Ferreira... se você quer as melhores notícias do Raimundo Rodrigues Pereira... vá ao nocaute... já estamos... atualmente... estamos dando a segunda série... que ele fez para nós... além... de matérias isoladas... matérias soltas... que ele publicou... para nós também... Lia Guedes... a Lia Guedes chega sempre com a boa notícia... que é o quê? Dinheirinho... dinheirinho... para... sustentar aqui essa trincheira... é... tempos perigosos... exigem jornalismo corajoso... e jornalismo corajoso exige dinheiro... você tem que mandar repórter para aqui... para ali... você sabe quais são meus sonhos de consumo? no começo era aquela Ducati... que eu falei... ah... se eu ganhar na Mega Sena... pega a Ducati... se eu se ganhasse na Mega Sena... essa semana... essa semana não... porque o assunto já... bateu asa e voou... mas na semana passada... eu teria contratado para fazer um frila para nós... a Marilene Filinto... que é colaboradora da Folha... para ela ir para... lá para a Califórnia... Seattle... para ir para Seattle... para aquele distrito que foi tomado... pela população... escorraçaram polícia... tudo... criaram uma moeda própria ali... e ali viveram até ontem... e ontem acabaram entrando em um acordo com a prefeita... e desmancharam... então é isso... por que que jornalismo... bom jornalismo corajoso... custa caro... porque primeiro você tem que pagar as pessoas... dignamente... a pessoa não... não aprende a escrever bem... não aprende a apurar bem... para depois ganhar... é... destão de mel coado... pagar direito... pagar dignamente... pagar... sabe... depois você tem que... essa matéria... por exemplo... que eu falei... que seria um barato... ela contar... uma semana... o que é viver... num acampamento socialista... no coração dos Estados Unidos... nas entranhas do monstro... que matéria tem aí todo dia... agora... por exemplo... esse negócio da água... da privatização da água... se eu tivesse um dinheirinho... eu mandava alguém para Cochabamba... na Bolívia... para mostrar para esses cachorros do Congresso... que aprovaram... esse projeto de privatização da água... no Brasil... o que é que deu isso na Bolívia? eles quase derrubaram... o presidente da República... o Hugo Banzer... e não era no período... que o Banzer era ditador... não... período do Banzer... eleito... ele... ele... estatizou a água... da Bolívia... para uma empresa... é... norte-americana... e... e... fez uma licitação... que nem aqui... qualzinho? fez uma licitação... para ver que oferecia mais dinheiro... papapá... papapá... e aí... depois que a empresa americana... passou a administrar... o fornecimento de água... na Bolívia... a tarifa... deu um salto... foi para os cornos da lua... a população não conseguia mais pagar... assim... subiu... 20... 30 vezes... população... sobretudo a população pobre... não conseguia mais pagar... então o que que eles tiveram que fazer? eles começaram a comprar latões... essas caixas d'água de... de fiberglass... de plástico... tambores... e tal... e punham no telhado... para recolher a água da chuva... e usar em casa... e aí... a empresa americana... entrou na justiça... contra a população... eles disseram que não... que eles estavam fazendo concorrência desleal... porque na verdade... quem tinha o direito... à utilização da água na Bolívia... e por isso pagou uma grana... na licitação... lá... na privatização... papapá... eram eles... os gringos... e que portanto... a pessoa não podia recolher... água da chuva... para beber... para tomar banho... para fazer comida... não... que a água era deles... que eles tinham que... que a população tinha que comprar deles... ah, bom... acabou... acabou a brincadeira... e... o presidente... só não dançou... por um peteleco... merecia... aliás... ter dançado... e... morreu gente... foi... o povo foi todo para a rua... e romperam... tiveram que romper... a... a... a concessão... da privatização... e devolver o serviço de água e esgoto... da Bolívia... para a administração estatal... então... na hora que o Congresso aprova... uma lei dessa no Brasil... uma permissão como essa... manda um repórter... manda um repórter... passar quatro dias em Cochabamba... e... ouvir as pessoas... as próprias pessoas que viveram isso... foi... ficar de sofá... obrigado... Lia Guedes... tudo isso começou por sua causa... você deu uma dinheirama aqui para nós... sem saber como é que eu gasto o dinheiro de vocês... ou pelo menos como é que a gente gostaria de gastar... se ele fosse abundante... Caranguçá... grande... Fernando... boa tarde... boa tarde... Caranguçá... Diana Moraes... queridinha... manda aqui o pingo dela regular... o dela a gente pode contar... multiplica por quatro no fim do mês... se precisar pagar alguma coisa... Diana garantiu... boa tarde para todos... diz ela... boa tarde para o Fernando e para a Marina... de Belzonte... e aí... o Duco continua firme aí... Diana... o... o Calil... porque ele ameaçou... baixar as calças aí... começou a morrer gente... e ele... baixou o centralismo... né... trancou tudo de novo... eu gosto desse cara... é uma pena... eu não vou fazer campanha para ele não... eu devo fazer campanha aí... para a esquerda... apesar de ele ter tratado muito bem... o problema do coronavírus... o problema é que ele é de um partidinho... que... pelo amor de Deus... na PSD... lamento... Calil... mas acho que eu vou de Neumário Miranda... em Belzonte... se o Neumário for candidato aí... precisa arrumar voto para ele... hein... Diana... pôr essa aparentada toda aí... para ajudar... ir lá para a Mariana... pôr o preto... com gonhas... beijinho para você... não saia de casa... hein... você é mais nova que eu... eu tenho autoridade sobre você... Rosa Maria de Almeida... boa tarde Fernando Moraes... você hoje está chique... que bom que você acha que isso aqui... isso aqui está já desmanchando... uns 30 anos que eu tenho esse agasalho... e a camisa também já tinha uns 20 anos... que bom... é o... internet... são as lentes... Caranguçá voltou para dizer... viva nocaute... está certo... ele tinha que achar meio... impolido... como dizia o grande... saudoso... Francesc Petit... boa comida e boa educação... farão do Brasil... uma grande nação... Arnaldo de Melo Melo... que é membro há 11 meses... Gotaque Fernando Moraes... direto do Rio de Janeiro... acompanhando a responsabilidade conjunta... do prefeito e do governador... a abertura para o carnaval do vírus... uma distopia brasileira... é... aqui em São Paulo está começando também... o Dória votou valentia... e aí eu faço... eu aconteço... eu peito... o... 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 não sei o que... não sei o que... não sei o que... bom... o que se percebeu é que parece que ele não manda nem na PM dele... né... mesma coisa... e o outro prefeito... que também... cuspiu grosso aí no começo da doença... já está abrindo tudo... está abrindo tudo... a minha filha foi fazer feira... fazer supermercado da semana... com todos os cuidados... tem que comprar comida... para a família... para ela... para as crianças... então ela vai de escafandro... no supermercado... depois lava tudo... lava aquela porcareada toda... e no primeiro dia... que ela saiu após a abertura... ela ficou espantada... ela bateu uma foto... eu publiquei aqui... não disse que foi ela que fez... ela bateu uma foto... que o supermercado fica... pertinho da casa dela... com alguns quarteirões... e ela foi de carro... para se proteger... para não ter que andar... e ela caiu no engarrafamento... caiu no engarrafamento... ela fotografou... as ruas entupidas de carro... ela não conseguia andar... o carro trancado... então é isso... é isso... e agora quem vai pagar... não são as autoridades... não são os responsáveis... não é o João Dória... não é o Genocida... não é o Covas... quem vai pagar é a população... e o que é pior é a população pobre... porque é isso... lá em São Paulo... enquanto morre... 10... no Jardim Europa... morre... 90... no Jardim Helena... sabe... lá no... fundão da Zona Leste... essa é que é a tragédia... a irresponsabilidade desses caras... não é uma irresponsabilidade abstrata... é... gente que vai morrer por... por... irresponsabilidade... desculpe... repetição... tanto... o presidente da República... eu nem conto mais... isso é um genocida... chamo de genocida... por causa disso... porque a política dele... com relação ao coronavírus... é uma política de genocida... genocida... Cecília Maria... saúde... grande Fernando... obrigado pelo Pingo... obrigado pelos votos de saúde... Ângela Alves... Randing... membro de três meses... muy buenas tardes... Fernandito... buenas tardes... Ângela... como estás... Sueli Caldeira... conosco há... oito meses... uau... parabéns... Cristina Cavoto... nossa... que massa... dez... Annalise Palombini... que maravilha... essas entrevistas... é... as entrevistas... vocês vão... é... boque abrir... vão boque abrir... Cláudia Teixeira... que é membro... um ano e meio... adorei essa notícia... Fernando... estou espalhando como posso... mais um gol do nocaute... parabéns... quem for... ou... ao nocaute... ou... ao... ao... Facebook... vai encontrar o link... lá... pra... com as informações... dos dias... e tal... e ajuda a divulgar... Ah tá... aqui nos comentários do YouTube... também acabo de saber... pelo Moreno... que o link... pra... pra... pra saber... que dias que passa... que horas que passa... como que passa... onde que passa... tá aqui nos comentários... do próprio... do próprio... do próprio Caixão Preto... Cláudia Teixeira... papapá... espalhando... já passando... Dodora... Dodora voltou... pingou... Dodora volta... pinga... e diz... boa tarde... do Calteiros... do Calteiros... queridaço... Fernando Moraes... mineiro... falando que o mineiro... fala de aço... né... queridaço... presente... excelente... que nos dará informações reais... muito obrigada... é mesmo... é um presente... é pra... um presente... pra... agradecer... tudo que vocês têm feito... por nós... é isso... porque no fundo é o seguinte... é... quem não tem dinheiro... inventa... inventa... é... como é que eu fui parar lá na Inglaterra... e entrevistar o... o Assange... entrevista exclusiva... e ele preso lá dentro da Embaixada do Equador... no local que tava começando... era um blog pouco conhecido... ah... não tem dinheiro... não tem isso... tem isso... tem aquilo... arruma alguém que filma... não tem dinheiro... quem que vai filmar... a Petra Costa... com o equipamento dela... vai lá filmar minha entrevista... e esse... e esse... coisa do... do... da série... do... 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 com o Oliver... também é uma coisa... sabe... vai pedindo... pior que pode acontecer... o cara fala... não... 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 tá bom... vaja tantas... e uma dinheirama... para nós... Wagner... Geraldi... generosidade... não é pra cada um... não... não é pra qualquer um... valeu Fernando... generosidade... eu não acho que tô sendo generoso... nem um pouco... compartilhar... seja com a TVT... seja com a população toda... sem cobrar um tostão... podia ir arrumar alguém... pra patrocinar e tal... não acho que é generosidade... acho que é obrigação... é um trabalho político e tal... muito embora... eu considere a generosidade... a mais bela... das virtudes do ser humano... não confundir com caridade... que é um negócio um pouco diferente... em determinadas circunstâncias... generosidade é outra coisa... caridade muitas vezes você faz... pensando no céu e tal... generosidade é aquilo que você dá... sem querer absolutamente... nada... de volta... que beleza de presente... Fernando... você fez muita falta... mas a gente entende... aquele abraço... obrigado... é... um dia foi... falta de luz... outro dia... porque eu não pude... me meter numa... numa live... e agora tudo é live... é as lives... Maria Bernardes... pinga... muito obrigado... Maria Bernardes... João do Sertão... pinga... e diz... apesar da cortina de fumaça... do caso do Serra PSDB... a Lava Jato... é um puxadinho do FBI... Moro e Daranhol... ha ha ha... o FBI é nosso... bando de... panacas... bando de panacas... Teófilo Pereira da Silva Neto... que tem o nome de parão... do café... mas na verdade... se trata de um médico... progressista... e generoso... eu devo um livro... para o Teófilo... eu o entregarei... na hora que passar a peste... e o Teófilo acaba de nos... mimosear aqui... com a grana preta... obrigado Teófilo... mas que você tem nome de dono de boi... dono de gado e gente... tem... Wellington Fiorucci... pinga e diz... Fernando... você acha que o Conselho Nacional... do Ministério Público... realmente... punirá o da Laiol? A propósito... assistiu ao filme... Wasp Network... agora só falta eu ler o livro... faça-o... leia... leia... é o livro que paga o... mescal das crianças... Annalise... Palambini Pinga... muito obrigado... e agora nós vamos falar do Zé Serra... do Zé Serra... seis horas da manhã... e a cana aparece na porta da casa do Zé Serra... no Alto Pinheiros... o Zé Serra é o... o doce de coco... é o... o mimimi... dos jornalões comerciais... é o candidato eterno... o candidato a presidente da República... eterno presidente da República... da... da grande imprensa brasileira... e de boa parte do establishment... e até do establishment que está no governo... preferia que tivesse ele do que o Bolsonaro... e tanto... por alguma razão... a busca e apreensão que foi feita hoje na casa dele... não foi aquela coisa escandalosa... com drone... com helicóptero... dez carros da Federal... os ninjas... não... um Fiat Bravo... cinza prata... discretíssimo... por quê? não sei... tem que perguntar para o cara que manda na Federal agora... que manda na Polícia Civil... que manda nisso... que manda aquilo... eu... saber... de ciência certa... eu sei... o que eu sei é o seguinte... tem coisa que eu não sei... tem coisa que eu sei... o que eu sei é que... há 14 anos... o senhor Zé Serra e seus... colegas de plumagem tucana... há 14 anos eles vêm sendo... acusados, indiciados... e apontados... como beneficiários de dinheirama roubada... de obras do Estado de São Paulo... e de dinheiro... dinheirama... Paulo Preto... e o outro lá... o chanceler... Luizio Nunes... e o Zé Serra... e... isso é tão velho... para vocês terem uma ideia... de que essa história é tão antiga... porque o que me surpreende é o seguinte... desse período para cá... desde que eles foram acusados... passaram-se 14 anos... nesse período... eles tentaram derrubar o Lula uma vez... não conseguiram... derrubaram a Dilma... eles... processaram o Lula... eles injustamente... condenaram o Lula... eles meteram o Lula na cadeia... o Lula passou... 580 dias no xadrez... sem culpa formada... sem direito... a recurso... à instância superior... o Lula foi solto... embora possa ser preso a qualquer momento... o Lula foi solto... e nesse período todo... não aconteceu... absolutamente nada... com o seu Zé Serra... nem... com a sua tribo... o Paulo Preto foi preso... foi solto... testemunha... abre o bico... não abre... entrega... não entrega... não sei atualmente se está em prisão assim... prisão assado... ou se está solto... então... em primeiro lugar... isso aí... o espanto... não é... a polícia bater na porta... da casa do Serra... e da filha dele... o espanto... é ter levado... 14 anos... para fazer isso... quando teve o rigor... que teve... muitas vezes... criminoso... contra o Lula... e eu estou pegando o Lula... casualmente... porque outros também... foram vítimas... vítimas... dessa... 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 disso que se convencionou chamar... Lawfare... que é a utilização da lei... entre aspas... para cometer crimes contra o acusado. Então... o que surpreende é que tem levado tanto tempo. Vocês verem... há quanto tempo esse troço rola... em 2002... eu fui candidato ao governador de São Paulo. Deus haverá... deixar no purgatório... algumas encarnações... por esse pecado. Eu depois... briguei com partido... fui embora... enfiei o cara na bunda deles... pedi demissão... e fui fazer a campanha do Lula... para o presidente da República. Enquanto eu ainda era candidato... eu participei de um debate eleitoral... na televisão... na Band. Aliás... eu gostaria muito de ter... vou pedir ao Fernando Mitri... para ver se ele me arranja uma cópia... eu pago lá... não quero... por favor... não pago... funcionário... pago... a fita lá... desse debate que eu não tenho. Por que que eu quero? porque... no meio do debate... aconteceu um... aquilo que a minha neta chama de... debate de boca... entre o então governador de São Paulo... e candidato à reeleição... Geraldo Alckmin... e esse modesto servidor de suas senhorias. Eu... ele... ele... eu era do MDB... o Quercia estava sentado no auditório da Band... e... como o Alckmin queria... chamar o Quercia de ladrão... mas não tinha coragem... sabia que o... o calabreiro subia ali... ia agarrar... ele... então ele fez uma insinuação comigo... insinuando que a minha campanha era paga com dinheiro... cuja origem não sabia exatamente. Ah... pra quê? Ah... pra quê? Aí eu... provocou... levou. Eu falei... o senhor ainda não explicou o roubo... o anel? Qualquer autoridade moral... o senhor veio aqui me dizer... se o senhor pendurar... se o senhor me pegar pelos pés... e sacudir... o que cai dos meus bolsos... o que está na minha declaração de bens... na Receita Federal... não paga um... dos milhares de outdoors seus... que estão espalhados pelo país... ninguém sabe de onde veio esse dinheiro... ninguém sabe de onde veio esse dinheiro... ninguém sabe de onde veio do roubo o anel. aí o pau começa a quebrar... corta... não sei o quê... não sei o quê... brinquei... fui embora... acabou... ele me processou... ele Alckmin... por injúria calúnia de formação... eu... fui pegar um advogado bom... não tem dinheiro pra pegar um advogado bom... fui lá pedir pro doutor Manel Alceu... um dos melhores advogados do Brasil... pra me defender... 0800... na faixa... já que eu... eu tava sendo injustiçado, pô... ao dizer processado... bom... pra encurtar a conversa... ganhamos na primeira instância... na segunda instância... na terceira instância... na quarta instância... ele perdeu em todas as instâncias... e foi obrigado a pagar as causas... que dava... 17 mil... 170 mil... uma coisa assim... e aí eu falei... Manoel Alceu... só de sacanagem... vamos pegar essa grana... que ele vai ter que pagar aí... das causas... vamos doar pro MST... Manoel Alceu... achou que aí também já era... provocação demais... topou que doasse... mas não pro MST... deu pra um... convento das camelitas descalças... lá da... da... Cantareira... também... deu pra... as monjas lá... tá bem... empregado... mas então... voltando... ao quilômetro zero... da nossa conversa... é desde 2002... e portanto... há 18... não 14... mas há 18 anos... que a Tucaná... é acusada... de meter a mão... no dinheiro público... para... interesses pessoais... só o Serra... é acusado... de ter dinheiro... depositado no CIS... quase 130 milhões... de reais... depositados na Suíça... isso tá público... eu não tô... isso aqui não tem fonte... não é cocheira... que... me... buzinou... tá... aliás... tá no documento oficial... eu li... documento do Ministério Público... encontram Serra e a filha... Verônica Serra... que dizem que é dona de uma fábrica de picolé... né... não lava dinheiro... mas congela pelo menos... bom... tempo acabou... mas eu também... não posso... deixar... de falar... não posso... encerrar... sem falar do novo Ministro da Educação... a gente imagina... né... qualquer pessoa que aceite fazer parte desse governo... você já imagina... que bom sujeito não é... esse aí... se chama... Renato Feder... é do Paraná... aliás... a biografia que mandaram dele aqui é curta... não esclarece o sobrenome... se é Paroxítono... ou se é... Oxítono... eu não sei se é Renato Feder... ou se é Renato Feder... o desempenho dele na Secretaria da Educação... vai esclarecer... essa dúvida... Pá... 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 Annalice Palombini... pingou... e nós agradecemos... e o João do Sertão... apareceu finalmente aqui... pingou... e é com ele que eu aproveito... para desejar boa tarde a todos... boa noite... aqui está escuro... umbreu... os filhotes de andorinha já começam a zoar... boa noite a todo mundo... boa noite a vocês... é... quinta-feira que vem estamos juntos aqui... de novo... acho que não faltou nada não... acho que eu cumpri... as minhas obrigações... tá bom... obrigado a todo mundo... eu estava com saudade... fica todo mundo guardadinho em casa... só sai... se for para coisas absolutamente... essenciais... essenciais... não sai... a sua vida é mais importante que qualquer coisa... mais importante que qualquer coisa... ao contrário do que disse um canalha desses aí... a sua vida é mais importante que o seu CNPJ... tá bom... então... fiquem todos... guardadinhas... eu imagino que vai haver um baby boom... no Brasil daqui a... nove meses... porque esse povo fica em casa... tem o que fazer... fazer o que... né... é comum isso... houve... várias ocasiões da história aí... que são chamados... baby boomers... crianças... em determinadas épocas... pós-guerra... em geral... e um... nada... como... uma boa... uma boa... um bom estímulo ao baby boomer do que uma... uma... um confinamento... já de quase quatro meses de duração... se bobear... o baby boomer... vai ocorrer antes de acabar... a quarentena... amara que não... até quinta... obrigado... fiquem todas e todos... muito bem de saúde... muito bem... de ânima... e... não saiam de casa... até semana que vem... obrigado... tchau... 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 tchau...